Olá. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Espero realmente que sim. Eu vim te contar uma história. Acho que você já imagina sobre o que se trata. É a segunda parte da história sobre o vilarejo. Lembra da primeira? Mas hoje é história sobre as irmãs Valha, Velma e Vonda. E o demônio que agiu nesse caso é a Leviathan. Não sei se você conhece muito ou pouco sobre o Leviathan, mas creio que logo você vai entender do que se trata. Eu aconselho você a tirar os seus chinelos e guardar os pés bem dentro da coberta, protegidos de qualquer mal. Bom, vamos começar logo. Eu estou ansiosa. As gêmeas Vonda e Velma devoram com sofreridão o pernil assado. Não tem fome, mas apressa em terminar a refeição para brincar no descampado, ao oeste da estação ferroviária. Ao deixarem a mesa, a mãe ordena que lavem na pia as mãos sujas e vistam mais um casaco de pele antes de sair. Nesta época, o frio no vilarejo vira os 15 graus negativos. Valha, a irmã mais velha, ajuda as duas a escolherem os casacos no guarda-roupa. E quando ouve a batida na porta, corre ao banheiro para se perfumar. Com uma gêmea em cada mão, desce as baforidas até a entrada para receber o namorado. Krieger é um jovem de futuro promissor. Conhecido no vilarejo pela habilidade como ferreiro, é educado e respeitador. Além de bonito, é claro. Valha considera a beleza fundamental para que um homem a atraia. Concorda que inteligência, simpatia e boa família também são importantes. Mas, francamente, quem se apaixona por um sujeito sardento, caolho ou gordo? De todo modo, Krieger não perde pontos na aparência. Barbeia o rosto aquilino todas as manhãs. Veste roupas bem ajustadas. E seus olhos azulados transbordam a alegria ao encontrar a namorada. Valha solta as mãos das irmãs e abraça Krieger. Vonda e Velma sorrirem, esperando com agitação que o namorico cesse. Para que possam ir logo ao descampado. Jecaterina já deve estar esperando. Valha preste atenção nas suas irmãs. Cuidado com a linha do trem. E não voltem tarde. Diz a mãe da cozinha. Onde lava a louça com a dureta do almoço. Valha tem 17 anos recém completos. E se sente plenamente responsável pelo bem-estar das gêmeas. Desde que o pai morreu. Na guerra. Tenta preencher o vazio dessa ausência com todos os meninos e cuidados de suas meninas. Sabe que a mãe ainda não se recuperou da perda violenta do marido. Às vezes aflagra as chorando sobre o uniforme perfurado. A arma de guerra e o cap. Que são as únicas recordações do amor que se frutificou em três filhas. Por isso, todos os domingos. Leva as irmãs ao descampado para brincar com a colega Jecaterina. As três se sentam em roda. Com cadernos em mãos. E se divertem inventando histórias sobre os moradores do vilarejo. Coisas de meninas de 13 anos. Narram com detalhes a vida pacata das pessoas ali. Capítulo a capítulo. Normalmente Velma se encarrega do início porque é boa com começos. Vonda emenda logo depois. Normalmente coloca algum morador como general pois adora histórias de guerra. E então Jecaterina trata de dar um fim para em seguida passar. Avisa Velma que logo traz outra história em mente. A jovem Velma já alimenta planos de ser escritora quando crescer. Vale assistir tudo de certa distância enquanto troca carícias com o namorado. Diverte-se ao captar trechos da conversa das meninas sobre o que deve ou não acontecer na continuação das histórias. Observa as irmãs. Fisicamente as gêmeas são muito parecidas. O rosto largo. Os olhos verdes encrustados sobre sobrancelhas grossas e aloiradas da cor dos cabelos compridos e cacheados. Vonda nasceu com uma mancha vermelha no rosto. Mas faz de tudo para escondê-la. Com isso a maioria dos moradores nem sequer é capaz de diferenciá-las. Nos trejeitos, entretanto, Velma impõe a voz a quem quer que seja. Argumenta calorosamente quando deseja escrever uma história de uma forma que as outras discordam. E possui desde já certa malícia e desenvoltura de mulher. Vonda é mais tímida, aceita sem protesto as propostas da irmã. E parece ter vergonha da própria voz. E de apenas sussurros tímidos. Tão semelhantes em alguns aspectos, chegam a ter caligrafia idêntica e tão distintas ao mesmo tempo. Vamos parar a história dela. Está chata, obriga Velma, pousando o caderno no colo. Falta pouco e já gastamos tanto tempo nisso, disse Caterina. Ela poderia fugir no final. Com o capitão Dmitry ou com o outro? Com o outro. Se for com o capitão, não vai ter a menor graça. Estão a quatro fins de semana, escrevendo a história da Senhora Helga. A imaginação as levou a confabular que Senhora Helga é uma espiã em território inimigo, dividida entre o amor que deixou na terra natal e o capitão, com quem se relacionou enquanto estava em missão. Para Velma, a história já perdeu a graça há muito tempo e se transformou num emaranhado de teorias conspiratórias sem sentido. De Caterina, por outro lado, insiste em dar um fim ao conto. Tive outra ideia ontem. Começa Velma. Fazer uma história do Krieger. Krieger ou Mel será o título. As meninas lançaram olhares ao rapaz tentando disfarçar os risos. Escrever sobre o namorado de Valia. A história da Senhora Helga está muito chata. Ela não poderia ser tão massa. Continua. Eu prefiro escrever histórias bonitas, sobre pessoas bonitas. A Senhora Helga é estranha. Abrigou aquele forasteiro. O Krieger... Não, o Krieger é bonito e não é nada estranho. Ouvindo a irmã falar com tanta desenvoltura sobre a beleza de Krieger, Wanda fica encabulada. Cora sem perceber. Há um tempo nutre um sentimento estranho pelo namorado de Valia. Não pensa que é amor porque amor é um sentimento muito forte para ela. Uma menina de 13 anos. Ficar sentindo por aí. Talvez seja apenas admiração. Sabe que Krieger é um rapaz mais bonito e inteligente que os outros do vilarejo. E sabe que sua filha mais velha teve muita sorte quando eles firmaram um namoro. Quatro anos atrás. Dá-se conta que Vale começou a namorar quando tinha 13 anos. 13 anos. A mesma idade que ela tem agora. E no entanto, não está nem perto de ter um namorado. Ninguém no vilarejo é interessante o suficiente. Só o Krieger. Galante como um príncipe forte e Wanda se esforça para afastar o pensamento. Acho melhor terminamos a história da senhora Helga. Diz. Wanda se esforça para afastar o pensamento. Acho melhor terminamos a história da senhora Helga. Diz ela. Ah Wanda. Vai ser tão divertido. Insiste Velma. Podemos fazer com que... Como se ele fosse o nosso namorado. Ela solta outra risadinha. Krieger, o Bell e suas duas namoradas. Valha, naturalmente, não pode saber de nada e Wanda não presta mais atenção. Krieger segurando suas mãos, afagando seu corpo. Como faz com a irmã? Só a imagem lhe causa calafrios, uma palpitação estranha. Krieger poderia sair com quem quisesse no vilarejo, mas escolheu seu irmão mais velho. Não tem porque ele se arrepender. Vale a linda. A verdade Wanda ter nascido depois, afinal. Ainda que Krieger tivesse sua idade, ele não iria namorá-la. Preferiria Velma, que é a mais interessante e bonita. A mancha vermelha no rosto. Mesmo que diga um ser pequena, incomoda a Wanda. Toda manhã ela se maquia bastante para esconder a mancha e ficar praticamente idêntica à irmã. Mas não adianta. Não se trata apenas de beleza. Velma é mais inteligente, sagaz, dona de si. Wanda é apenas uma menina boba. Uma menina boba que não consegue fazer nada direito. Até em criar história sua irmã é melhor. E por isso fica com os começos. A parte que realmente importa. Termina em casa a história da senhora Helga. Podemos começar a do Krieger. Anima-se de Caterina. A mãozinha corta, devolve o caderno, a mochila e retira outro em branco. Já escrevi um início aqui. Um triângulo amoroso. Acho que seria interessante um triângulo amoroso. Velma, saca do bolso, do casaco, duas folhas de papel dobradas. Vou ler para vocês. O sol reflete na neve e traz uma claridade mística ao momento. Wanda fecha os olhos, deixa a mente para as doces palavras da irmã. A descrição minuciosa no rosto de Krieger, suas conquistas, suas habilidades, uma paixão inesperada por gêmeas, muito mais novas. Neste instante, Wanda não consegue conter um sorriso de orgulho por ser incluída pela primeira vez em uma história começada por Velma. Wanda jamais desejaria que a adorável Vale ficasse conhecida como a irmã mais velha solteirona sem amores. Tudo ali é ficção, não? A graça é justamente distorcer a realidade. Um triângulo amoroso que choca todo um vilarejo tradicional, perdido num vale cercado de montanhas de gelo. Uma vez de Wanda logo chegará e ela precisa pensar em como continuar essa história. Tem de haver alguma espécie de conflito. Um triângulo amoroso não sobrevive de forma harmoniosa por tanto tempo. Valha a irmã solteirona? Deseja a felicidade das duas mais novas, mesmo não tendo encontrado seu homem perfeito? Alguém tem que perder. O príncipe encantado só desperta uma única princesa com um beijo. As outras ficam por aí, sozinhas, esquecidas. Ao menos na ficção, Wanda não ficará sozinha e nem esquecida. É a dona da história. Precisa se livrar do problema que as outras representam. Velma, idêntica a ela, porém mais atraente, valha, mais velha e em busca de um namorado, torcendo contra a relação das duas com Krieger. Como enfrentar tudo isso? Não pode ser tão difícil. Na ficção, tudo é possível. Bem, há sempre uma opção de... Ela solta um risinho envergonhado. Distrai-se com o silvo do trem a vapor que se aproxima. A estação ferroviária está deserta. Do trem salta apenas um vele curvado com uma maleta vermelha nas mãos. De longe, o senhor dá uma piscadela a Wanda e caminha na direção da rua principal. Wanda tem certeza de que não o conhece, mas não estranha. Abandona a figura do forasteiro e volta a passear pela ideia que teve pouco antes do trem chegar. Tenta rechaçá-la mais uma vez, mas agora é impossível. Fixou-se nela. Latejante. É a solução perfeita para que ela seja a princesa do Krieger. Assassinato. A palavra lhe causa cócegas e ela vê até uma certa graça em ter pensado nisso. Leu dois livros de detetive por esses dias e concluiu que jamais seria capaz de cometer o crime hediondo daqueles. Irúnico que na ficção o homicídio surja como uma solução para seus problemas. Assassinato, então? Mas de quem, afinal? Valha? Velma? Teria coragem de se livrar das irmãs que tanto ama? Não. Nunca. De que adiantará matar as duas irmãs para viver em paz com Krieger? E se um amor terminar em nada? Não garante seu futuro com Krieger. Valha é feliz e se sente completa com ele. Mas isso não significa que o mesmo acontecerá com ela. E ainda pode ocorrer o pior. Se ela, incapaz e lerda, não conseguir cometer o crime perfeito, terminará trancafiada na prisão da capital desprezada. A morte do próprio Krieger seria melhor. Além de surpreendente, ninguém espera que o protagonista do conto vá ser assassinado, a morte do galã encerra todas as questões problemáticas da trama, deixa ainda um espaço para o luto e o sofrimento da princesa. É muito mais triste. Mais trágico, mas poético. O sentimento que cresce nela é maior em relação à irmã, que explode de alegria e se perfuma como uma madame, do que em relação ao Krieger. Bonito, atraente, mas tão pouco interessada em viver ao seu lado. Os devaneios se misturam à realidade Na ficção, a irmã mais velha é uma solteirona solitária Na vida real, ela é estupidamente feliz e lhe causa uma sensação estranha Algo esfumaçado, a nostalgia de querer voltar ao antes De ter valha brincando com elas Em vez de tê-las a metros de distância com toda a atenção do namorado Assassinato Wanda já consegue vislumbrar o enterro do jovem Krieger Morto de maneira inesperada Valha inconsolável Encontra nas gêmeas o acalanto de uma dor interior Matar uma pessoa é tão difícil, afinal Basta puxar um gatilho Colocar uma erva venenosa no chá Apertar com força um nó de uma corda envolta no pescoço desprevenido O plano chega completo e impecável Um crime breve e limpo Sem testemunhas, sem provas Sem a necessidade agouranta de mãos sujas de sangue Terá que realizá-lo logo Enquanto ainda está embriagada de coragem Esta noite, sim Esta noite será ótimo Tudo Vamos meninas, vamos Interrompe o valha Mamãe pediu para não chegarmos muito tarde Ela tem um jantar com o churranof E vocês devem ir mais cedo para a cama Pega as irmãs Vonda e Velma Pelas mãos Jecaterina também se prepara para ir embora Diz que prefere Marcar os próximos encontros em sua casa Mas não dá explicações para querer romper a tradição dos encontros muito escampado Ao oeste da estação ferroviária Velma é contra Quando chegam à rua principal Vonda começa Vence a timidez e passa discretamente para Krieger uma folha de caderno amassada Diz para ele que Velma mandou entregar E promete explicar tudo mais tarde O rapaz intenciona perguntar alguma coisa Mas pensa ser uma brincadeira de criança E com um sorriso entende que é um assunto secreto Assim que pode, desamassa o papel e lê Hoje, no descampado Vinte e duas horas É sobre Valha É uma surpresa Não deixe de rir Assinado, Velma Krieger, Franz e o senho O que a irmã mais nova de Valha pode querer com ele? De todo modo, estará no horário marcado, no local combinado A curiosidade o consome naquele exato instante Vonda sente as pernas latejarem de dor e se ajeita Tenta encontrar uma nova posição atrás de uma das poucas árvores do descampado De modo que Krieger não a veja ao chegar Olha nervosa para o relógio da estação ferroviária Vinte e duas e quatro Ele está atrasado O último trem passa dali dezesseis minutos Teve muito cuidado ao sair de casa Valha acaba de se deitar e Velma já dormia via horas Maquiou-se como sempre e pegou emprestado um casaco no guarda-roupa de Velma Escolheu becos e vielas menos movimentados Escapando da vigilância fofoqueira dos vizinhos Conseguindo O nervosismo se transforma em decepção Seu plano genial obviamente se revela no fracasso já nas primeiras etapas Tem vontade de chorar Mas as lágrimas são caladas pelo som de passos Espia Quem se aproxima É Krieger Levanta-se do esconderijo com cuidado O rapaz se acomoda no chão de terra para esperar Vonda caminha silenciosamente Com a mão direita envolta em uma pedra Pesada e fria Ergue-a ganhando velocidade O rapaz nota a aproximação Mas não tem tempo de se virar A arma o acerta em cheio no topo da cabeça E faz um rasgo na pele Um gemido sufocado acompanha o desmaio de Krieger Com dificuldade Vonda arrasta o corpo do rapaz até os trilhos Aos 13 anos não é muito forte Olhem o relógio da estação mais uma vez 22h17 Dali a 3 minutos o comboio passará Sem atrasos O maquinista não conseguirá frear Há tempo e todos julgarão uma fatalidade Que o jovem Krieger distraídamente tenha atravessado a linha do trem Bem àquela hora Ela fuxica nos bolsos dele Até encontrar a carta que havia escrito mais cedo E fica orgulhosa por ter se lembrado de pegá-la de volta Um crime sem pistas Isso sim Volta ao esconderijo na árvore Sendo-se animada ao ouvir o chiado do trem se aproximar Sorri para Krieger desmaiado Prestes a ser devorado pelo compoio em alta velocidade Tudo acontece em segundos Krieger abre os olhos e move o braço Dando-se conta da desgraça iminente Seu olhar apavorado Seu olhar apavorado encontra o de Wanda O trem avança Krieger grita e rasteja O trem avança Uma tentativa de se afastar dos trilhos Solta um murro animalesco Quando o comboio passa O sangue jorra Farto das pernas destroçadas O Wanda treme de medo Ele não está morto Ela corre para casa com uma imensa vontade de chorar Sua mente procura uma solução Não há solução Ele a viu Sabe que ela é responsável por tudo aquilo Ela será presa Odiada pela família Repugnada pelo vilarejo Porque sempre fazia tudo errado Entra em casa esbaforida Prendendo a respiração Para não acordar ninguém Pensa em Valha E agora Ela terá um namorado Aleijado Continuará Amá-lo mesmo assim Passa pelo quarto da mãe E nota que ela ainda Não voltou do jantar Ao passar pela porta do quarto de Velma Tem uma ideia É preciso coragem Mas não quer ser presa Abre o caderno E redige uma carta breve Volta à sala Subindo em um banquinho Alcança a arma do pai Guardada na porta superior do armário Rumo ao quarto da gêmea As mãos suadas envolvem o cabo frio do revólver Sua irmã é canhota E ela aprendeu nos livros policiais Que os canhotos se matam com a mão esquerda Fechando os olhos Fechando os olhos Atira Com rapidez Que só o desespero permite Retira o casaco E o veste no corpo inerte de Velma O sangue que sai da cabeça Inunda o travesseiro Deixa o bilhete que entregou a Krieger No bolso do casaco Junto com a carta que acabou de escrever Volta depressa para o quarto E se deita debaixo das cobertas De olhos fechados Acompanha os sons da irmã valha Que desperta Num andar superior A corrida até as escadas Os pés nervosos Contra o assoalho Finalmente O grito ensurdecedor De quem vê um cadáver Diante de si Volta se levanta Fingindo cara de sono E corre para o quarto da irmã Encontra a abraçada Ao corpo inerte A carta de despedida Passada em suas mãos tremulas Dias depois A mensagem de suicídio Da menina Velma É publicada No periódico local Todo o vilarejo Comenta em polvorosa Cada detalhe Da singela carta Sei o que estou fazendo Vale Desculpe ter tentado Matar o Krieger Soube de coisas Que o fazem merecer a morte Coisas que ele fez comigo Mas vai negar até o fim Que realmente tem o ocorrido Ele é mau Ele abusou de mim Afaste-se dele É sério Peço desculpas por tudo Não posso mais viver com isso Vonda Você é uma ótima irmã E uma excelente escritora também Amo vocês E a mamãe Adeus Vonda sorri satisfeita Sempre que ouve alguém no vilarejo Comentar sobre a carta suicida Ninguém suspeita de nada A cada instante Tem mais certeza Do que o texto diz Realmente Ela é uma excelente escritora O que a inveja pode fazer afinal Boa noite Hoje Letra do lado Provação